Bom pessoal, tudo bem? Sou eu, Fabiano Oliveira, estou aqui em Petrolândia, no bairro Nova Esperança. Hoje é 15 de maio de 2020 e na data de hoje se comemora o Dia Internacional das Famílias e o Dia do Assistente Social. Eu penso que aqui em Petrolândia nós não temos muito o que comemorar nessa data, porque, como vocês podem ver, eu estou aqui com o jovem Tantan, ele morador aqui do bairro Nova Esperança, não possui documento de identidade, nem CPF, apenas a certidão de nascimento, mora ele e mais dois irmãos e eles são órfãos de pai e mãe. Estão aqui esquecidos nesse barraco, que nem deles é, é um barraco emprestado. Então eles não têm moradia digna, eles não têm uma renda para que possa ter o alimento do dia a dia. Então situações como essa é que nos comovem, é que fazem com que a gente pense que não tem como se comemorar um dia, que se comemora o Dia das Famílias ou do Assistente Social enquanto existirem famílias nessa situação. Então eu defendo que a Prefeitura tem que enviar assistentes sociais visitando as quadras, visitando o bairro Nova Esperança, visitando as localidades do município, zona rural, para que possam identificar famílias assim. E a partir da identificação de famílias assim, realizar projetos que possam melhorar a vida dessas pessoas, abraçar essas pessoas. Então ele está aqui esquecido, mas eu já me comprometi com ele, que eu vou ajudá-lo, vou disponibilizar um motorista com um carro e uma secretária para levar ele para Paulo Afonso e ele lá vai tirar o RG dele, ele vai tirar os outros documentos necessários e nós vamos dar entrada num benefício do INSS para ele. Porque além de viver nesse estado de miserabilidade, ele é portador de necessidade especial. Eu queria pedir licença aqui ao Tantan para mostrar para vocês, ele tem esse problema aqui nas costas, e isso o impede de trabalhar. Então assim, eu quando eu conheci esse caso, eu me sensibilizei, e eu como cidadão de Petrolândia, quero fazer isso aqui por ele. Você pode estar dizendo aí, ah, Fabiano Oliveira quer aparecer com isso. Não, eu não quero aparecer não. Eu estou aqui para dizer para vocês que precisam ter cidadãos em nossa cidade que se levantem para ajudar pessoas assim. Então com esse exemplo, eu quero que você faça a mesma coisa. Procure pessoas que necessitam e faça a sua parte. Vamos cada um fazer a nossa parte, porque se cada um fizer a sua parte, nós vamos ajudar famílias assim, e nós vamos diminuir a pobreza e a miséria aqui em nossa cidade. Então obrigado a atenção de todos vocês, e que Deus abençoe mais uma vez. Tchau, tchau.